Senhor presidente, então retomando, eu pedi pela ordem para responder a grave acusação de um deputado que só pode estar fora de si, de que o pessoal defenderia estupradores, esquartejadores, isso é completamente fora da realidade. O pessoal defende posições na sociedade que são públicas. A gente vem para o debate, nesse momento da pandemia temos defendido o isolamento social, porque é a melhor medida para salvar vidas. Esse é um debate que está sendo feito na sociedade, eu especialmente sou um servidor da Fiocruz, principal instituição de saúde pública da América Latina, que tem sido fundamental na produção de testes, na montagem de hospital, na salvação de vidas, não posso ter uma posição que não seja coerente com o que a gente tem defendido, com o que a gente acredita. Agora as acusações levianas que a gente sofreu, isso é lamentável, isso foge do debate político, isso é alucinado. Eu tenho desde aqui do primeiro dia da Assembleia lembrado que a gente soube recentemente que durante o mandato passado um assassino profissional tinha duas laranjas nomeadas aqui no gabinete de um ex-deputado, que esse deputado que nos acusou apoia e que atualmente é senador e responde a vários processos na justiça. Mas ficar trazendo isso para qualquer debate, isso despolitiza o parlamento, isso só traz um ódio e só joga fumaça sobre os debates que estão sendo feitos. Hoje a gente tem clareza aqui que nesse debate sobre a questão da flexibilização do isolamento social em igreja, para a gente, para salvar vida dos fiéis das diferentes religiões, o melhor é manter o isolamento social e só afrouxar quando for afrouxado as medidas para outras áreas. Fazer uma particularidade a templos religiosos significa na nossa avaliação expor mais os religiosos. Respeitamos quem discorda. Agora só não dá para respeitar quem vem com ataques levianos, quem vem com ataques completamente estapafúrdios que não tem nem o que responder. Eu só digo isso, eu tenho orgulho que no meu partido nunca nenhum parlamentar nomeou laranjas de matadores profissionais como o senador do partido do deputado que nos atacou.